Oh oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, yeah, yeah Abro o coração e deixo o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor sou eu Viajei no tempo só pra encontrar você E eu não quero te perder, o seu coração é meu Tenho medo de não ter você de volta perto de mim Mas tenho medo, que o destino feche a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse o quanto eu te amo Ele te daria para mim Pois só o teu beijo apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade, você sabe que eu te amo Mas na verdade, você sabe que eu te amo Eu digo que é apaixonado pra invadir seu coração Oh, 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 oh Yeah, yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, 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 yeah Se o tempo soubesse o quanto eu te amo Ele te daria para mim Pois só o teu beijo apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade, você sabe que eu te amo Mas na verdade, você sabe que eu te amo É o TBT, digo que é pra invadir seu coração, vai Toco em lugar aí